Depois de muitas reclamações, a Prefeitura de Maringá voltou atrás. O povo se ouve, reclamou, esbravejou, estava todo mundo cuspido, marivondo, pô, que negócio é esse? Então o transporte coletivo no sábado e no domingo, então não vai funcionar. E tem gente que trabalha, precisa do transporte, não tem carro próprio, não tem dinheiro para pagar um motorista aplicativo, que a coisa está complicada a situação para o povo trabalhador, viu? Teve redução do salário, ou tem que sair por um motivo ou outro, precisa do transporte coletivo. O povo se ouve, e a Prefeitura, acabou voltando atrás, não é? Vamos ver. O novo decreto determina que apenas trabalhadores ou pessoas em situação de emergência utilizem o transporte coletivo aos sábados e domingos. Mas o documento não informa como será feita a fiscalização. Continua valendo a determinação de que todos devem estar sentados. Além disso, o decreto autoriza que açougues, quitandas, peixarias, casas de massas, padarias e similares funcione com delivery aos domingos até uma hora da tarde, sendo proibida a retirada no balcão. Padarias podem atender de segunda a sábado, das sete da manhã às oito da noite. O decreto tem validade de 14 dias. Vamos fazer o intervalo rapidinho e mandar um abraço aqui para o Xavier e do boteco do Xavier. Está penando também. Pensa no homem que faz malabarido para sobreviver, né? Dá aula de dança, promove forró. Tem o boteco, disco de vidas, teleentregas. Esse é guerreiro, esse não se entrega nunca. Um abraço, Xavierzão, meu querido. Vamos para o intervalo.